Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contém e fornece os nutrientes. Como os alimentos são combinados entre si e preparados, as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Sendo assim, podemos ressaltar que a alimentação é extremamente importante, não só no que se refere ao bem-estar, mas principalmente na promoção da saúde e no tratamento de doenças. Uma das doenças onde a alimentação pode contribuir de forma muito positiva é a no diabetes méritos. Uma alimentação adequada é um dos componentes essenciais na prevenção, no tratamento e no controle do diabetes. A prevenção e o tratamento nutricional no diabetes méritos propõem basicamente uma alimentação saudável, ou seja, capaz de oferecer quantidades adequadas de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais necessários para a promoção do crescimento, desenvolvimento e manutenção do corpo, bem como manter os níveis de glicose sanguínea adequados. Destaca-se a importância para o consumo em pequenas quantidades de óleos, gorduras, açúcares e sal, bem como o fracionamento adequado das refeições. Podemos reforçar que a alimentação recomendada para um indivíduo com um diagnóstico de diabetes nada mais é que uma alimentação equilibrada e saudável, que deveria ser seguida por todos. O diabetes mellitus é uma doença no qual o indivíduo apresenta defeitos na ação da insulina, na produção de insulina ou em ambas, e tem como principal consequência a hiperglicemia, aumento de glicose no sangue, além de diversas alterações metabólicas. Esse aumento de glicose no sangue pode desencadear alguns sintomas, como sede intensa, fome exagerada, aumento da quantidade de urina, visão borrada e cansaço sem causa aparente. Para entender melhor como ocorre o aumento de glicose no sangue, é importante saber qual é a ação da insulina na entrada de glicose. De forma esquemática, podemos observar que as células beta-pancreáticas do pâncreas são as responsáveis pela produção do hormônio insulina. Sempre que nos alimentamos, após o processo de digestão, a glicose é absorvida no intestino e vai para a corrente sanguínea. Isso estimula o pâncreas a produzir insulina. A insulina irá se ligar aos receptores, fazendo com que o glúteo 4 migre até a membrana celular e assim a glicose entre na célula. Com isso, as nossas células recebem glicose e terão energia para desempenhar as suas funções. O indivíduo com diabetes tem um comprometimento nesse processo e a glicose tem dificuldade para entrar na célula. O diabetes pode ser de quatro tipos. Diabetes méritos tipo 1, diabetes méritos tipo 2, outros tipos específicos de diabetes méritos e diabetes méritos gestacional. Ainda há duas categorias referidas como pré-diabetes, que são a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída. Esses dois últimos casos não são classificados como diabéticos, mas são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes méritos e doenças cardiovasculares. O diabetes méritos tipo 1 é uma doença autoimune ocasionada pela destruição de células beta-pancreáticas e representa 5 a 10% dos casos existentes. Sendo assim, ocorre uma diminuição ou ausência da produção de insulina e um aumento da glicose no sangue, pois a mesma não conseguirá entrar na célula. Podemos dizer que o pâncreas não produz insulina ou produz de forma insuficiente. O diabetes méritos tipo 2 é caracterizado por defeitos na ação da insulina. A insulina não consegue se ligar ao receptor, ou ela se liga, mas não funciona. E na secreção da insulina. O diabetes méritos tipo 2 representa 90 a 95% dos casos. Quando a insulina não cumpre a sua função, a glicose não consegue entrar nas células, o que desencadeia o aumento da glicose no sangue, hiperglicemia. A maioria dos pacientes com essa forma de diabetes méritos apresenta sobrepeso ou obesidade. Os outros tipos específicos de diabetes méritos e ou diabetes méritos gestacional normalmente ocorrem pelas mesmas alterações citadas no diabetes méritos tipo 2. No entanto, os outros tipos específicos de diabetes méritos estão normalmente relacionados com uma alteração genética. Já o diabetes gestacional trata-se de qualquer intolerância à glicose, com início ou diagnóstico durante a gestação. Neste caso, normalmente após o nascimento da criança, os níveis de glicose voltam ao normal. O diabetes méritos, independentemente do tipo, quando não tratado, pode desencadear uma série de complicações e de outras doenças, como a nefropatia diabética ou insuficiência renal, que são as doenças renais, pé diabético, que são infecções nos pés que podem resultar em amputação do membro, doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, dislipidemias, aumento do colesterol ruim, hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, neuropatia, perda gradativa da função dos nervos dos pés e pernas, retinopatia diabética, comprometimento do fundo do olho, visão borrada ou perda severa da visão. A fim de controlar os níveis de glicose no sangue e evitar possíveis complicações e outras doenças, tem-se discutido e orientado duas formas para controlar a injeção de carboidratos e, consequentemente, as concentrações de glicose no sangue, sendo elas a contagem de carboidratos e o índice glicêmico dos alimentos. A contagem de carboidratos é um método muito utilizado para pacientes que fazem uso de insulina, pois os carboidratos são os principais responsáveis pelo aumento da glicose no sangue, pois 100% dos carboidratos são convertidos em glicose entre 15 minutos e 2 horas após a ingestão, enquanto os 35% a 60% das proteínas são convertidos em glicose entre 3 e 4 horas após a ingestão e apenas 10% dos lipídios são convertidos em glicose 5 horas após a ingestão. Com a contagem de carboidratos, é possível definir a quantidade de insulina que deve ser aplicada, de acordo com o total de carboidratos ingerido por refeição. Lembrando que a ingestão de lipídios e proteínas devem seguir as recomendações para cada indivíduo. Existem dois métodos que podem ser utilizados para a contagem de carboidratos. No método 1, os alimentos são agrupados em porções de 15 gramas de carboidratos e classificados em categorias e porções de uso habitual. Nesse caso, existe um manual que auxilia o indivíduo a fazer a contagem de acordo com o que está ingerindo no dia. No método 2, soma-se a quantidade de carboidratos de cada alimento ou refeição utilizando-se das informações dos rótulos dos alimentos ou de tabelas de composição dos alimentos. Os dois métodos podem ser utilizados em pacientes diabéticos, independentemente do uso de insulina, pois recomenda-se um consumo de carboidratos em torno de 200 gramas. No entanto, o indivíduo necessita da orientação de um nutricionista para saber exatamente a quantidade de carboidrato que pode ingerir por dia, de acordo com o tipo e a quantidade de insulina que faz uso. Já o índice glicêmico dos alimentos é um indicador baseado no quanto o carboidrato de um dado alimento pode elevar os níveis de glicose sanguínea pós-prandial, após o seu consumo, comparado com o alimento de referência, por exemplo, o pão branco. Quanto mais um alimento consegue aumentar a glicose no sangue após o seu consumo, maior será o seu índice glicêmico. Sendo assim, os alimentos são subdivididos em três grupos. Índice glicêmico baixo, índice glicêmico médio e índice glicêmico alto. A recomendação para o indivíduo diabético é que ele opte preferencialmente pelo consumo de alimentos de baixo ou médio índice glicêmico. E quando esses alimentos são associados com a injeção de fibras, fica mais fácil controlar a glicose no sangue. Destaco aqui uma lista de alimentos separados de acordo com o índice glicêmico. É importante ressaltar que o índice glicêmico irá variar de acordo com a forma de preparo e a porção consumida. Independentemente do tipo de diabetes, o mais importante para a prevenção ou o tratamento é a associação de uma educação nutricional com a prática de atividade física regular e o uso de medicamentos nos casos que forem realmente necessários. Para o diagnóstico de diabetes, o exame de glicemia de jejum é um referencial. Porém, ele sozinho não é um parâmetro de diagnóstico. Após a constatação de alterações nos valores de glicemia de jejum, normalmente são realizados outros exames para a confirmação do diagnóstico, como o teste oral de tolerância à glicose. No entanto, quando os valores de glicemia de jejum forem maiores ou iguais a 100mg por decilitro, é importante mudar os hábitos alimentares e buscar orientações com o nutricionista, pois nesse caso o indivíduo é considerado pré-diabético. Não existindo as mudanças de comportamento alimentar, juntamente com o tratamento de possíveis causas da alteração da glicemia, é possível que o indivíduo venha a desenvolver o diabetes mérito tipo 2. O paciente deve perguntar para o médico se o valor de glicemia de jejum está realmente adequado, pois caso haja qualquer alteração, é importante fazer a prevenção. Vale destacar que indivíduos com excesso de peso e histórico de diabetes na família devem ficar mais atentos. Uma alimentação inadequada, ou seja, um consumo excessivo de açúcares, doces, gorduras, sal, alimentos ultraprocessados, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, macarrão instantâneo, entre outros, pode resultar em uma ingestão energética excessiva e no ganho de peso. Sabe-se hoje que o excesso de peso, principalmente o acúmulo de gordura visceral, aumento da circunferência da cintura abdominal, são fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes mérito tipo 2. O que é o excesso de peso, principalmente o excesso de peso,